Trazendo mais um pra vocês, um desafio de futebol E vai ser, desafio de futebol é fazer o gol olímpico daquela Daquela lá, até acertar aqui no gol Então vai ser eu e Jean Kleber, que ele tá ali E nós vamos fazer o desafio logo, sem mais enrolação E deixa o like, inscreve no canal se você não deixa o like Eu tô falando muito rápido assim pra não Pra não ficar agoniando vocês aí, só falando isso, só falando isso Então bora pro vídeo Galera, vai ser gol olímpico, acerta aqui Vai começar desse daqui Aí depois vai começar Começar daqui E depois lá, onde é esse canteiro Aí, quem vai começar é eu ali, Jean Kleber Ele vai começar, galera Começar, primeira tentativa dele Primeiro nível Acertou Segunda tentativa Agora, na minha última tentativa Agora, galera, vai ser um pouquinho Já é difícil daqui de pé Ninguém acertou Ninguém tem ponto Agora vai ser daqui Segundo nível Acertar ali também Na área A primeira tentativa dele É três chances Pra ele Encher pro ponto aqui Na trave Na trave Na trave Ufa Última tentativa dele E aí, galera Tá olhando ali É, galera Parece que esse desafio tá difícil Ninguém acertou até agora Eu acertou na trave Mas Felizmente Não entrou, né Então Minha primeira chance Então Minha primeira chance No segundo nível Fica aí com minha batida Minha primeira tentativa Vou acertar Ah, moleque Acabou o ramo Deu muito mal Segunda deve, galera Chegou muito curto Terceira e última Ele tem que acertar Olha, olha, olha Entrou Até que sim Esse bom tentativa Eu vou acertar, viu Vai É isso aí, galera Como foi o desafio Ficou empate Um a um Vai ter o revanche E vai desempatar Tudo isso Mas é mentira Vai ter a parte 2 E eu vou trazer a parte 2 Se Deus quiser Eu vou trazer a parte 2 E é isso aí Agora Fica com o vídeo aí Valeu